Fala pessoal, beleza? Galera, hoje eu vou apresentar pra vocês aqui o fogãozinho aí, ótimo pra camping e pra também aí caminhoneiros, motorhomes, galera aí da estrada aí e vive aí nos postos de combustíveis, fazendo aquele velho piquenique aí, ou seja, passeando pra cachoeiras, enfim. Hoje eu vou apresentar pra vocês esse fogãozinho aí com um queimador, é o famoso fogareiro aí da Nautica, né? Nautica aí que é uma marca já respeitada no mercado em termos de fabricação desses fogões e fogões ou fogareiros, né? E esse fogareiro aqui da Nautica, galera, ele já é conhecido aí da galera do camping aí, da galera aí da estrada, ele vem nessa maletinha aqui, vou estar apresentando pra vocês e falando um pouquinho aí desse fogareiro ou fogão de uma boca. Com esse estojo aí, super da hora aí, belezinho. Esse daqui tá a zero em folha, acabou de chegar aí. E galera, vou falar uma... a vantagem desse... pra quem quer tá adquirindo esse fogãozinho aqui, vou falar das vantagens dele aí e do consumo também, né? É... já conheço já o fogão, já conheço a marca, por isso que optei por comprar esse da marca da Nautica, beleza? Então, deixa eu retirar aqui do plástico que ele tá apresentando aí melhor pra vocês. Bom, galera, é... esse fogãozinho aqui, ele vem mais ou menos dessa forma aqui, é... quando você for usar ele, você tem que virar essa... essa grelhazinha pra outro lado aí. É... o legal dele, galera, é que ele não necessita aí de fósforo pra tá ativando a sua chama. O queimador dele é todo em cerâmica, ele é diferenciado aí. Tem ele da Nautica também, que é o modelo Frontier. O modelo Frontier já é de chama normal, como se fosse uma boca de fogão normal. Só que ele tem a desvantagem aí de apagar facilmente aí com o vento, né? Já esse com o queimador de cerâmica, ele é o Duo Ceramic, ele é bem mais difícil do vento apagar ele quando ele tá aceso, galera. E a chama dele, ele não é chama alta, ele apenas aquece essa cerâmica aqui e fica bem vermelho, bem aquecido e aí dá pra fazer qualquer rango aí nesse fogãozinho, galera. Então, ele pega o gás portágio, que é esse refil aqui, esse refilzinho. É... dá mais ou menos aí 3 horas aí de cozimento. Esse fogão, ele até que ele é econômico em relação ao Frontier. E ele pega também, galera, é o gás GLP, o famoso botijão aí normal, entendeu? Ele tem aí a válvula pra você tá encaixando a mangueira e ele já vem com o adaptador aqui, ó. Vem com o adaptadorzinho. Você retira esse adaptador aqui, conecta na mangueira e rosquea aqui na válvula. E aí você pode tá instalando o botijão de gás normal. E pra tá instalando esse gás portátil em spray aqui, é bem fácil, galera. Você retira essa tampinha aqui. Ele tem essa trava aqui que vem erguida. O botão tem que tá nessa posição. E aí ele vem uma indicação de como instalar, ó. Tem essa indicaçãozinha aqui que você vai tá colocando nessa travinha aqui, ó. De acordo com essa travinha. Então vamos lá colocar aí, ó. Como é que funciona aqui. Colocamos aqui no lugar, galera. Aí é só acionar essa trava aqui. Colocou o refil no lugar, tá bem fixo. Já tá bem fixo. E acionou a trava. E aí nós vamos dar agora a partida nele. Galera, você tem que girar o botão aí até o final. Até o final e ouvir o estrago. Olha só. Como é que é a chama dele aí, galera. Daqui a pouco isso aí vai tá bem vermelho mesmo. O fogo é bem forte, galera. Olha só. Ele tá ligadinho aí. E aí dá pra você preparar aí. Qualquer rango aí, galera. Até mesmo um feijão já pré-cozido aí. Ele faz com facilidade. Um arroz com facilidade. Facilidade, macarrão, diversos tipos de comida aí. E aí você controla a chama aqui, ó. Bota mais baixo aí. Pra apagar é só girar até o final aqui. Onde tem desliga. Apagou o fogo aí de boa. Pra tá retirando, galera. O refil é bem simples. Você abre a tampa aqui. Solta a trava. Solta a trava. E aí é só retirar normalmente aí. Fechou aqui. Está aí. Nosso fogareiro pra campo. Dual cerâmica da Náutica. Galera, o pessoal costuma sempre perguntar aí se ele é um fogão econômico. Como eu falei, em referência aí ao outro modelo Frontier, que é de chama normal, o dual cerâmica ele se torna mais econômico, galera. Enquanto o da Náutica consome mais, esse do dual cerâmica aqui consome bem menos. E vai também depender aí do tipo de comida que você está fazendo. A questão do controle de chama, né. Então, é todo um compasso aí pra usar esse fogão. Mas, vale a pena estar adquirindo. É sempre bom ter esse fogãozinho aqui. E o legal também é que quando você for estar cozinhando aí no meio do tempo aí, você pode estar usando essa maleta aqui com proteção, ó. Contra o vento também. Caso estiver ventando muito forte aí, você pode estar usando ela como uma barreira aí, né. E o legal desse fogãozinho é que ele vem justamente acompanhando essa maleta aí. Dá pra você transportar pra todo lugar. A galera aí dos motorhomes dão valor aí. É esse tipo de fogão aqui. Ou fogareiro, né. E como você viu aí, não tem segredo. Bem fácil de usar aí de manuseado. Terminou de usar aí. Você só virar a creda ao contrário aí. E jogar na maleta aí de boa. E só partir com o abraço. Beleza, galera? Galera, se vocês tiverem mais dúvidas aí, deixem nos comentários aí. Vou deixar o link aí da compra. Foi feito aí no Mercado Livre. E ele já vem acompanhando dois refil desse em spray. Dois gazil. Mas aqui você encontra facilmente aí também em supermercados. Ele custa em torno de R$12 a R$15 esse refil. Varia muito aí. Vai depender da loja que você for comprar aí. Então, eu já venho acompanhando aí. Grátis. Dois refilzinhos desse aqui. E está pronto pra uso aí meu fogareiro aí da Náutica. Beleza, galera? Se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha aí. Deixa aí nos comentários aí embaixo. O que é que você achou do fogareiro. E mais alguma dúvida aí, estamos aqui pra estar respondendo. Beleza? Então, até a próxima. Valeu!